Então, qual a importância do Surya e do Chandra para o nosso Ayurveda aqui, capítulo 1, etc e tal? Então, guarda bem essa informação, porque daqui a algum tempo ela vai fazer sentido. Todo o processo da vida, ele pode ser observado a partir de duas ações. Essas duas ações, elas são base para entender todo o mistério da existência. Uau, hein? Grande o negócio. A primeira ação é se juntar. A segunda ação é se afastar. Ok? Então, do ponto de vista atômico, do ponto de vista de elétrons e etc e tal, a gente tem um fenômeno muito importante na existência que é a temperatura. Ok? E quando a temperatura aumenta, o que acontece com as moléculas? Elas se afastam. Os átomos ou qualquer coisa que seja. Quando a temperatura diminui, o que acontece? As moléculas, os átomos, elas ficam mais próximas. Ok? Isso dentro do Ayurveda vai ser chamado de disjunção e junção. Ok? Uma física, digamos assim, fundamental, do ponto de vista newtoniano da coisa. Certo? Então, esse princípio, ele é um princípio que, qualquer lugar que você levantar um cabinho do iPhone ou qualquer coisa que seja, vai aparecer isso. Você pode perguntar, isso daqui está juntando ou isso daqui está separando? Isso daqui está juntando ou isso daqui está separando? Isso daqui está juntando ou isso daqui está separando? Do ponto de vista, digamos assim, planetário, do ponto de vista do nosso sistema solar, No planeta Terra, quem é o grande alimentador da energia da disjunção? Não vou chamar de separação porque separação é uma palavra meio pejorativa em português. Quem é o grande regulador da disjunção, que é uma molécula que está mais afastada da outra? É Súria. E quem é o grande regulador do processo de disjunção? É Chandra. Então, do ponto de vista védico, Súria e Chandra são representantes físicos de um princípio maior, de uma lei maior. Ok? Isso, para a gente, vai ser a base do processo da existência. Depois a gente vai botar um coordenador desse processo. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Vaio, você pode chamar de Indra, você pode chamar de um monte de coisa. Mas a primeira é, ali quando você tem o termostato, você tem mais para o quente ou mais para o frio. Não tem essas duas opções naquele botãozinho? Chandra é Lua e Súria é Sol. Entre aspas, se escreve entre aspas porque é benéfico. Ok? Então, se você traduzir Súria como Sol, você vai estar olhando aquilo dali e você vai achar que aquilo é Súria. Isso não é uma visão sânscrita da coisa. Ok? A visão sânscrita da coisa é, aquilo que faz as coisas se separarem, num nível planetário, é Súria. E você enxerga essa função através daquela bola de fogo. Ok? Mas Súria é o verbo e não o substantivo. No sentido gramatical que a gente tem na nossa língua portuguesa, latina, etc. Então, tudo aquilo, atenção, que tiver a capacidade de separar moléculas, também vai poder ser chamado de Súria. Inclusive, em algum grau, o Píngala, a narina direita. Inclusive, em algum grau, o Teodiataragni. Inclusive, em algum grau, o Pita. Porque todos eles, em alguma forma, resemble. Todos eles, de alguma forma, reverberam uma função primordial, que é separar moléculas. Quebrar moléculas. Ok? Afastar moléculas. Certo? Isso, no Ayurveda, vai ser chamado de Uxnavíria. Então, anota aí. Quando a gente estiver lá no capítulo 4, a gente vai falar. Lembra daquele momento, meu netinho, que a gente estava no capítulo 1 e a gente falou de Uxnavíria e tal? Uxnavíria é aquele lugar que qualquer ação no teu corpo, que as moléculas forem separadas, e é por isso que essa sessão está, de alguma forma, antes do estudo das gunas, porque todas as gunas, elas vão ser organizadas numa coluna, às 20 que a gente vai estudar, uma coluna Uxna, uma coluna que contribui para que as moléculas, em algum grau, se quebrem. Que os átomos se separem. Ok? Porque antes da gente entender Pitta, a gente precisa entender o que é Uxna. Antes da gente entender o que é Kappa, a gente precisa entender o que é Chita. São forças fundamentais da física. Ok? Então, isso vai ter vários níveis. Num nível, digamos assim, para além desse lugar que a gente vive, vai ter o Sol e a Lua representando isso. E Indra vai estar governando isso. Desculpa. Surya, Chandra e Indra. Ok? Do ponto de vista do nosso Pranamaya-Coxa, isso vai estar com Pingala na narina direita. Idá, desculpa aí, Idá na narina esquerda e no Sushumna, sendo a coordenação disso. Mas é o mesmo princípio. Um aumenta a capacidade de separação de molécula, o outro diminui e, digamos assim, o central meio que é o pilar da coisa. Ok? Então, a ideia da cultura védica é que, atenção, essa palavra provavelmente vai cair no nosso exercício de acomodação, a cultura védica é escalonável. Vocês já pegaram um mapa que está com uma proporção de lá? Cada centímetro aqui representa um quilômetro. Isso é uma escala, não é? Você fala assim, ah, isso que você está vendo aqui, na verdade, um centímetro vai dar um quilômetro. Então, a gente tem várias escalas de manifestação de um mesmo princípio. Então, se numa escala, digamos, planetária, de uma escala que vai ser chamada de Swaha, aí nessa palavra louca vai significar, não a louca, nem vata louca, mas a louca no sentido o louca, ok? Essa escala que é a escala, digamos, planetária. Surya e Chandra representam essa função e Indra, de alguma forma, é o governante desse nível, desse princípio. No pranamaya kosha, no humano, dentro dessa outra escala, o mesmo princípio vai ter que operar. Que vai ser através do... Eu estou botando... No geral, a gente escuta no ioguês, irda e pingala. Não está errado isso. Mas, de forma como a gente está falando, Surya e Chandra tem que ser pingala e irda, porque é o correspondente, ok? E o Sushumna seria, digamos assim, a correspondência desse princípio para o nível do pranamaya kosha. No anamaya kosha, em um certo grau, a gente vai ter isso como pita, kapa e vata. Então, sempre vai existir uma capacidade de ação de esquentar e, por esquentar, quebrar. Sempre vai ter uma ação de esfriar e, por esfriar, juntar. E um, digamos, uma mão que mexe no botão. No nível do anamaya kosha, no nível mais físico, isso vai ser meio que o vata. Porém, gente, é importante a gente entender esse princípio, para a gente entender o que é o princípio, o que é a manifestação do princípio. Porque quando você faz um mapa lá e você, tipo, põe uma escala, aquele mapa, aquele desenho que você faz da arquitetura não é exatamente a casa, gente. A casa não vai ficar idêntica perfeitamente àquilo. Vai ter algumas coisas que não vão ficar assim tão 100% maravilhosamente perfeitos. Aí teve uma pergunta no chat. Mas esfriar também não quebra? Por exemplo, essa é uma pergunta interessante. Porque quando a gente muda a escala, o mesmo princípio, às vezes, ele tem que se encaixar dentro daquela escala. Aí ele fala, quando eu encaixei aqui, eu fiquei um pouco torto aqui dentro. Certo? Então, do ponto de vista das 20 gunas, que é o que a gente vai estudar depois, é importante a gente entender que existem 10 pares de gunas que são derivadas a partir desse princípio do Surya e do Chandra. Todas as gunas que vão estar lá na coluna do Ushno vão ser gunas solares. Vocês vão ver um vídeo sobre isso. Não se preocupe. E as que vão estar no lado esquerdo vão ser gunas chandrísticas, para não chamar elas de lunárias ou qualquer coisa que seja. Ok? Na hora que a gente misturar isso em Vata, Pita e Cafa, o que vai dar? Bafunsa, bafunsa. A gente vai falar que pena bafunsa, que a nossa coluna tão bonitinha das 20 gunas virou bagunça. Ok? Então, quando a gente tem uma ordem num nível cósmico, por mais que ela seja 90% semelhante, ela não vai ser 100% idêntica. E aí vem toda a beleza da cultura védica. Ela faz um fractal. Vocês sabem o que é fractal? Fractal é um negócio que gera uma regra. E aí, num determinado tamanho, você enxerga um negócio. Num outro determinado tamanho maior, por mais que a regra seja a mesma, você já não enxerga exatamente a mesma coisa. Ela cria, de alguma forma, um campo de interpretação que emerge um fenômeno relativamente diferente à tua percepção de uma mesma regra. Na realidade, a regra matemática do fractal não mudou, mas o tamanho da manifestação daquilo gera com que a percepção dele seja diferente. Ok? Então, nesse sentido, a gente quando vai nesse fractal dessa ideia do Ushna-Chita, enquanto Surya e Chandra, eles aparecem isso de uma forma diferente que na parte do Vata Pitikafa não vai ser perfeito. Ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda, o Vata Pitikafa não é exatamente o Yin-Yang da medicina chinesa, porque o Yin-Yang da medicina chinesa é meio que ainda dentro dessa visão do Chandra e do Surya. A gente no Ayurveda tem uma coisa mais grossa, mais palpável, mais densa, que é o conceito menos energético ainda do Surya e do Chandra, que é o do Vata Pitikafa. E isso dá a grande confusão que tem no pessoal que estuda medicina chinesa e estuda Ayurveda, que fala, ué, mas na medicina chinesa o lado esquerdo é Yang e o lado direito é Yin. Se você for ver, no cérebro humano, o cérebro humano esquerdo é Yang, ele é, entre aspas, pita, solar, e a narina direita, do que o Yoga vai chamar, é de Pingala. Então, do ponto de vista mais energético, meio que da testa para cima a gente vira uma outra regra. Então, nem sempre você vai, digamos assim, ter o mesmo princípio funcionando na mesma dimensão de uma forma igual. No caso do corpo humano, a gente poderia dizer que, assim, da linha da sobrancelha para baixo, entre aspas, o Ayurveda vale, da linha da sobrancelha para cima, entre aspas, a medicina dos meridianos vale. Isso que é a ideia de fazer essa confusão na cabeça da gente nesse instante? É só... Não. É ter a noção de que, quando a gente muda de diferentes níveis de análise, a mesma regra se funciona de uma maneira, se comporta de uma maneira diferente. O Pingala está na narina direita e o Yang está no hemisfério esquerdo do cérebro. É a mesma regra, mas eles estão, digamos assim, em extratos de consciência, em planos, em dimensões de organização diferentes. E até a gente entender essa bagunça da cebola, a gente vira e mexe e fala da cebola, das camadas, etc, etc, a gente fala assim, ué, mas como que ponte? Se numa camada isso é assim, como é que isso ponte sendo a outra diferente? A gente fica, tipo, um... Porque a camada de cima, ela é meio que o espelho da de baixo. Da mesma forma que se você faz assim com a mão direita, o espelho vai fazer com a mão esquerda, a camada de cima meio que vira o espelho da de baixo e a de cima da de cima vira o espelho da espelho da espelho da espelho e a gente fica meio... Sabe quando você olha muitos espelhos juntos e você fala, nossa, estou perdido aqui dentro, não sei quem sou eu e tal? Então, esse processo de ir desvendando diferentes camadas do conhecimento, como a nossa cabeça é muito linear no ocidente, a gente fala, ui, isso está errado, porque não pode uma coisa negar a outra anterior. Na nossa cabeça cartesiana, se tudo é solar, tudo tem que ficar na direita e se alguém foi para a esquerda, mata ele, certo? Mas dentro dessa polarização, que nem você põe uma pilha para cima o negocinho mais e a outra a gente põe invertido, as dimensões vão, digamos assim, polarizando uma em cima da outra. eita, que sessão duvida, hein? Muito bem, ufa, acabou o take. Vamos às dúvidas e vamos ver quem que está em cima da cadeira.